Abertura 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 P residence Abertura 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 e a gente vai fazer o nosso partido e a gente vai fazer o nosso partido e a gente vai fazer o nosso partido Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Não, 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 não. O que é isso? Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. Aplausos 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 O impossible Aplausos Amém.